Galerinha Galerinha, alguns detalhezinhos rápidos aqui Primeiro, para os guerreiros que fizeram a divisão Não vou deixar os meus ninjas 9 dividido por 25 Não dá 0,0 3, 3 vezes 5, 15 Vai 1, 6 mais 1, 7 Subtrai, 10 menos 5 É 5, 8 menos 7 É 5, abaixo 0 6 vezes 5, 30 12 com 3, 15 Beleza Então a galera que se deu o trabalho de dividir Eu fico orgulhoso Deu 0,36 Também está certo 9,25 avos Ou 0,36 Sentir que alguns ali já agilizaram um pouquinho mais o serviço Vamos ver o que a gente conseguiu Na questão número 55 Em seguida eu vou corrigir o simulinho A galera está me perguntando o que houve no simulinho Então vamos corrigir já O senhor acabou com o simulinho Ó, 2 foi legal, né? O simulinho é quase pesado mesmo 2 na quarta dividido por 2 na quinta Mantenha a base Subtrai, gente Porque na multiplicação é que soma Fica 2 na menos 1 E o cara queria o valor disso Então é 1 sobre 2 E 1 sobre 2 Se for dividir 0,5 Porque ele chegou em 1 sobre 2 Também está perfeito Pois não Todo número elevado a 0 Dá 1 O contrário Tá? E aí galera Pode falar que eu faço 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 sobre 3 3 3 1 sobre 3 3 3 3 3 3 3 3 1 sobre 27 1, 27 avos Dá 0,037 Vai repetindo É uma dúvida 0,037 37, 37 Parabéns Não vai 37, 37 Vai repetindo É 0,037 Ah, o 7 que se repete? O 0,0 também 0,07 Legal Essa é uma divisão tão interessante Que eu recomendo que a gente faça Essa divisão vale a pena 1 dividido por 27 Não dá 0,0 Não dá 0,0 3 3 3 3 7 21 6 Mais 2 81 Pede o emprestado Fica 10 Menos 1 Que é 9 9 Menos 8 Que é 1 Abaixa o 0 7 7 7 7 49 Vai 4 14 4 Sobrou 1 E olha E tinha 1 já no começo Não dá pra dividir 1 por 27 Tu abaixa o 0 Mas não dá Ainda Pra poder baixar mais um 0 Em seguida Tu paga o 0 E realmente Deu 100 de novo Então vai começar a se repetir Então é o 0,37 Que se repete A resposta elegante ficaria 0,037 Com um traço Em cima do 0 Do 3 E do 7 Que são os caras Que se repete Tu viu né Eu nem exigi isso E a galera vai lá Não vou dividir Porque eu sou pé Eu quero ver se eu sei dividir Fico muito orgulhoso Tão de bola A última A última Pode falar 2 menos 3 2 menos 3 Mantenha a base Subtrai os expoentes E pra tirar o menos 1 Ela tá colocando 5 sobre 2 Dá pra dizer que é 2,5 Então as duas respostas São legais Como é que seria a prova real? A prova real dessa cantinha Olha Na verdade Não tem nenhuma conta Que eu faça aqui Que vai dar aquilo lá O que eu poderia fazer É o seguinte Dividir 5 por 2 Deu 2,5 A prova real É fazer 2 vezes 2,5 Pra dar 5 O que eu posso fazer É uma prova real De cada uma dessas linhas Fazer a operação contrária 2 elevado a 5 2 quintos elevado a menos 1 Deu 5 sobre 2 Eu posso inverter de novo Pra ver se eu obtei O que eu tinha Isso que é a prova real É desfazer cada uma Daquelas contas Então o que dá pra fazer É a prova real Daqui pra cá Eu posso desfazer o que eu fiz E ver se Verifica, né? Isso que seria a prova real Galerinha, olha só A tarefinha da página Que é ler a página 21 E resolver a página 22 Vou dar uma dica Antes de corrigir o simulinho Vou dar uma dica Fala sobre quadrados perfeitos O que é um quadrado perfeito? Raiz É quadrado É, na verdade Quadrado perfeito É o número que tem Raiz quadrada exata Olha por que ele é chamado De quadrado perfeito Imaginem um quadrado De 3 por 3 Qual é a área desse quadrado? Vocês lembram? 9 é 3 vezes 3 Eles é 9 E aí a raiz quadrada de 9? 3 3 Certo? Por isso que é chamado De quadrado perfeito Então o quadrado perfeito 9 É porque a raiz quadrada de 9 Dá 3 E toda essa brincadeira Começou com o estudo de quadrados Os antigos matemáticos Há milhares de anos atrás Usavam quadrados Pra raciocinar Qual é o próximo quadrado Depois desse que eu fiz? É o quadrado que tem 4 e 4 4 vezes 4 Raiz quadrada de 16 4 Beleza Aí a consigla vai te ensinar Como é que ele descobre Se o munilho é quadrado perfeito ou não Por exemplo Será que o 90 é quadrado perfeito? Tu fatora o 90 Pra ver se ele é quadrado perfeito Divide por 2 Divide por 3 Divide por 3 Divide por 5 A fatoração do 90 é 2 Vezes 3 ao quadrado Vezes 5 Já que teve número Com expoente ímpar Não é quadrado perfeito Para que o número Seja quadrado perfeito Na sua forma fatorada Todos os expoentes Devem ser Pares Isso Fatora o número Todos os expoentes São pares É um quadrado perfeito Se os expoentes Não forem par Não é um quadrado perfeito A dica foi dada para a tarefa hein galera Não é um quadrado perfeito 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 Não é um quadrado perfeito